M4VN Fala galera, M4VN na hora com mais um vídeo pra vocês E hoje galera aqui eu vou estar com um vídeo muito rápido Que é da nossa série M4VN Notícias né Então vamos lá Acabou de sair o Super Mario Run É pré-registro pro Android tá galera Então já vai aqui já fazendo seu pré-registro Só clicar aqui e fazer pré-registro E tal Você vai ser avisado quando o lançamento do app Quando lançar o mesmo jogo pro Android Vai te enviar Aí você clica, coloca entendi e acabou Aí quando o jogo ser lançado Você vai ter ele aí Ela vai te avisar isso Vão te avisar que o jogo foi lançado Beleza? Então o vídeo foi esse E é isso Deixa o like E vamos ver né Se a gente vai ter como vai ser É isso galera Falou E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.